E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui no GTA Modo História com o nosso querido Franklin Pra fazer aquele assalto Zika, moleque. Pra fazer aquele assalto Zika, você vai precisar de 3 passos Primeiramente, ter um carro-chave. Segundamente, tem que tá com uma roupa que impõe a medo Então eu vou me trocar ali e já volto, galera. Pronto, galera. Vestiu aquela roupa-chave, agora você tá preparado Você pode até perceber que é bem comum o Franklin, o Chopper, que tá dentro da casa, né? E vamos lá, galera. É o que eu falei, você precisa de um carro-chave e de uma roupa que impõe a medo Apesar da minha máscara parecer que é feita de plástico, mas não, ela é de pano mesmo Então vamos aqui achar um lugar pra assaltar A gente tem que... não pode assaltar com qualquer arma, cara. Tem que assaltar com uma arma que impõe a medo Tipo uma arma dessa aqui, mas isso daqui serve pra roubar banco Pra assaltar uma lojinha comum, a gente vai tá usando essa arma aqui que é pesada mesmo Muito pesada mesmo. Olha o estilo da arma, moleque Qualquer um, põe medo em qualquer um, mano. Até... Tem até o demônio aqui, vai ficar com medo de mim, moleque. Agora vamos lá Peraí que essa rádio tava ligada aqui, eu tive que desligar E agora eu vou dar um corte aqui pra chegar lá na loja, moleque, beleza? Beleza, moleque. Tamo voltando aqui já, aqui já chegamos na loja É bem rapidão aqui, porque a gente não fica escolhendo loja não A gente assalta qualquer uma Pra chegar aqui tem que chegar, pô, o carro aqui já deixa ele numa posição estratégica Você tem que dar uma olhada também que na maioria das vezes esses malucos parados aqui é tudo guardinha Então o que que você faz? Você dá uma mirada nele Se ele correr é porque ele não é bosta nenhuma E você percebe que eu já fui trollado aqui que a loja tá fechada Mas mesmo assim, nós é bandido Bandido não tem essa de loja fechada não Primeiro a gente quebra o vidro aqui, ó Dá umas palmadinhas no vidro assim Aqui embaixo também, né? Pra casa a gente precisa entrar por aqui Aí agora a gente se prepara assim Peraí que não foi dessa vez aqui, moleque Calma aí que a gente vai assaltar essa loja Só espero não ficar preso Nossa, peraí que não deu certo aqui, mano A gente vai entrar nessa loja porque a gente vai assaltar Aê, moleque, tá vendo? Tutorial de bandido aqui, ó Já entramos na loja agora Eu sou ladrão, rapaz A gente rouba dinheiro? Não A gente rouba comida? Não Nós vamos furar primeiro o suco aqui, moleque Primeiro nós temos que furar o suco Engraçado é que o maluco faz uma porta com vidro bosta Mas o suco do cara tem vidro blindado Até aí tudo bem, né? Então vamos destruir os refri aqui Os refri aqui não prestam não, mano Só Coca-Cola Eu só vou deixar a Coca-Cola ali Porque Coca-Cola sabe como é que é, né? Coca-Cola paga nós aí Fazer o comercial aí pra vocês, moleque Ó, esses vidros blindados de suco aqui, né? Beleza Beleza É muito comum um suco desse Quebra as câmeras aqui, né? Engraçado é que o maluco tem vidro blindado E usa um PC, um Windows XP de 1998 aqui Ah, pelo menos o café quebrou, moleque O café, o café quebrou não, né? Pelo menos a jarra ali quebrou Ah, muito bom aqui, ó Extintor vaza pelo menos Vamos dar um prejuízo pro cara, né? Não quis vender as balas pra nós aquele dia Agora sim que a gente vai mexer no dinheiro Que é o menos importante, né? Aí, só um tiro já resolve O dinheiro que o cara gastou nessa porcaria aqui de vidro blindado Por que que ele não gastou numa caixa registradora blindada? Pera aí que agora nós vamos pegar uma arma um pouquinho mais violenta aqui Pronto, limpamos a prateleira Agora vamos lá É hora de... Isso aí Tá vendo como... É muito mais fácil as coisas Agora o meu carro é chave Já tá esperando nós aqui já, mano Parece o carro do Scooby-Doo Mas tá de boa E aí, tá vendo? Mas é tão chave que deu tiro de minigun E não veio polícia Agora a gente vai ter que Vim ali pro próximo assalto zika, moleque Então assaltar loja de arma mesmo Porque... Isso aqui dá futuro Assalto dá futuro Pode dar vários futuros pra você Ou você pode ficar rico Ou você pode ficar preso Pera aí, como é que assaltar... É, pra assaltar uma loja de arma Primeiramente a gente vai precisar de uma arma, né? Coisa que não dá pra pegar aqui dentro Aí agora a gente aponta a arma pro cara assim, ó Eita, o maluco tem arma também É, meio óbvio, né? Se tá numa loja de arma Agora vamos pegar umas coisas aqui pra nós Tipo dinheiro Tipo dinheiro é uma coisa que a gente quer Vamos lá Que saco de dinheiro Beleza Depois de fazer aquele assalto chave A gente vai ter que depositar o dinheiro Então vamos pro banco, né? Porque andar com dinheiro é perigoso Vai que passa um carioca aqui E me leva o dinheiro que eu assaltei embora Sai fora, meu irmão Ninguém sai do banco, não Primeiro já chega aqui Atropelando os idiotas aqui Que não sei o que que é Agora a gente entra aqui Pra depositar o dinheiro, né? Aí é que eu lembro Que não dá pra depositar dinheiro aqui Tá certo Não dá pra depositar dinheiro Porque é só na GTA Online Mas Tem esse maluco aqui Que eu jurei que ele tava de máscara Eu achei que ele também tava fazendo assalto Mas não Ele é um Ele é só uma versão barata Porque o banco Ele é muito seguro, né? A gente tem acesso aqui Diretamente aos cofres do banco Então a gente vai tá indo lá Depositar Ah não, cara Eu não posso ver Um negócio desse Que eu já furo Então aqui temos O presidente do banco O presidente chave Então pera aí Vamos deixar ele mais chave ainda Moleque Já vamos colocar aqui Uns detalhes na cara dele Eita Não precisava ser um buraco Desse tamanho aqui Era pra ficar Uma coisa mais bonitinha Assim Nossa Tá mó cara de vilão De super-herói, mano Pera aí Que eu tenho que dar um tapa nele aqui Ó Tenho que dar um tapinha no visual Já demos um tapinha no visual Literalmente Agora pra abrir o banco Como que a gente abre? Tem gente que fica colocando Bom, sacrifício Mas não Você joga uma C4 De boa E atira Você vê que até saiu Umas faesquinhas Depois que a gente roubou Um banco Roubou uma loja de conveniência Roubou o mundo inteiro Que a polícia vem Agora vamos Vamos aqui, né Dar uma olhada aqui Nos cofres E depositar aqui Vamos depositar Várias C4s aqui Isso, boa Tá bom assim Porque nós não podemos Gastar muito a C4s não Pronto Já invadimos um banco Tem uma porta aqui Que eu não sei pra onde vai Demos um tapinha no visual Do presidente do banco ali Agora a gente tem que sair Como tem polícia A gente vai precisar De uma arma boa Pra sair No caso eu vou usar Essa calibre 12 Bowpup Agora eu vou estar colocando Aqui na first person Pra gente ter o combate Zika, moleque Agora a gente vai sair Aqui já vai ter viatura Esperando a gente Então a gente vai ter que sair Chaveando A gente já sai Chaveando aqui Já tem os polícia Caindo ali no chão A gente já chega dando Um tiro assim, ó Aí tem um Zé Ruela Aqui curioso Atrapalhando Nossa treta aqui Aí, agora vai começar A treta, moleque Tem policial lá Dentro do banco já Como eles são Nossa, o cara aqui Olha os polícia aqui, velho Vamos, vamos, vamos Sai, vamos, vamos Vai engata, rei Engata, rei Beleza, engatou a rei Aqui, perdemos a porta Aqui e já ferrou, moleque Não está como hoje Não está como hoje Assaltante Bandido Nossa, moleque Agora é helicóptero Tem até a Dilma Atrás de mim, mano Caraca, onde eu estou indo, mano Eu não estou vendo nada aqui, velho Eu estou revidando os tiros aqui Nossa, matei Caraca, matei o policial Não sei como Agora a gente vai ter que dar Aquela fuga chave, moleque Está ligado como é que dá Uma fuga chave Eu vou ensinar agora Todo mundo vai ficar chaveante Depois disso Você vai precisar apenas Ter um controle na mão Nossa, cara Que agressividade Então vai apertar L1, L2, R1, R2 Esquerda, direita Esquerda, direita L1, L2, R1, R2 Esquerda, direita Esquerda, direita Já era, moleque A fuga mais chave Que você pode dar na sua vida Se liga Agora nessa chave Ana aqui voando Ninguém nem vai fazer Nem vai perceber Para onde a gente veio Aí agora A gente já vai passar Aqui Fazer um instante Aqui, beleza Fizemos um instante O cara salta Foge E ainda faz instante Para zoar com a cara Dois inimiga Vamos passar aqui No meio da ponte Agora O desafio é passar No meio da ponte Vamos passar no meio Dessa ponte Aí moleque Porque nós é zica Nós é assaltante profissional Pera aí Que deu errado aqui Nossa Tomou uma jabiraca Algo de errado Não deu certo Galera Mas é isso aí Galera Nós já fizemos um assalto Pegamos dinheiro Pegamos tudo Já é isso aí Moleque Morremos Voamos Fizemos de tudo Beleza Deixa like nesse vídeo Se não Se não Vou roubar seu like Moleque Se não deixar o like Eu vou fazer questão De ir aí Para soltar seu like Beleza moleque Fechou E aí